Que a vontade de beber seja bem maior que a vontade de amar Eu só queria saber se ainda pensa em mim Se lembra do nosso amor Eu lembro de nós dois debaixo dos lençóis Se ainda pensa em mim Eu ainda penso em nós Mas você só me magoou Você não deu valor No quanto eu te amei Mas eu sei que vai se arrepender Não sou eu, é você Quem vai sofrer Quando me ver passar Vai sentir vontade de chorar Porque não está comigo Aí você vai ver que me perdeu Que o seu amor era eu Que tudo isso é castigo Obrigado ao meu parceiro Agno Compositor Portal do Arrocha E o chão se desce Machuca Mas você só me magoou Você não deu valor No quanto eu te amei Mas eu sei que vai se arrepender Não sou eu, é você Quem vai sofrer Quando me ver passar Vai sentir vontade de chorar Porque não está comigo Porque não está comigo Aí você vai ver que me perdeu Que o seu amor era eu Que tudo isso é castigo Quando me ver passar Vai sentir vontade de chorar Porque não está comigo Porque não está comigo Aí você vai ver que me perdeu Que o seu amor era eu Que tudo isso é castigo Tudo isso é castigo O nosso beijo já deixou de encaixar faz tempo Tô percebendo que na cama Tô percebendo que na cama não tem sentimento Em um momento eu passei a me entregar Bem mais que você A minha parte eu fiz Você não quis saber Eu vou sentir saudade Tentar entender Pois você não sabe o que é amor Nem tenta aprender Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor E jogou tudo fora Me prometeu o mundo Mas virou as costas Ainda te amo Mas tô indo embora Sei que vai fazer falta Que a vontade de beber Seja bem maior do que a vontade de amar Machuca 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 Mais uma do Playboy Sim, mas todo casal brinca A gente não deveria terminar dessa forma A minha parte eu fiz Você não quis saber Eu vou sentir saudade Tentar entender Pois você não sabe o que é amor Nem tenta aprender Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor Mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo Mas virou as costas Ainda te amo Mas tô indo embora Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor Mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo Mas virou as costas Ainda te amo Mas tô indo embora Machuca Mas tô indo embora Machuca Música Portal do E me bateu E me bateu até vontade de dançar Hoje na boate A gente amanhece E saindo de lá O meu O meu também tá E me bateu A gente amanhece A gente amanhece E saindo de lá A gente come um Big Mac E depois do amor E depois do amor A gente dá risada E eu te assisto Adormecer Com a camisa toda amassada Aô, Yasmin, que modão Aô, que a vontade de amar seja bem menor do que a vontade de beber Machuca Machuca Eu tropecei na sua beleza Na piadinha tive a certeza E fui naquela sede ao pote Investi pesado e dei sorte Agora para tudo pra me ouvir Tenho duas notícias Uma boa, a outra é ruim Qual você quer primeiro Aqui a gente se casa num susto Parte pro cruzeiro e sumir por um tempo Ou pegar uma praia de boa no mês de janeiro O casa mobiliada A gente financia E paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro Troca o carro Levitar de janta Fora e o copinho Garante as férias E depois de alguns anos Se quiser Ter filhos A gente conversa Imagina Imagina Na escola O menino Chutando bola Ela brincando de boneca O trem Machuca Coração Portal Tua rocha Agora Agora para tudo pra me ouvir Tenho duas notícias Uma boa, a outra é ruim Qual você quer primeiro Aqui a gente se casa num susto E parte pro cruzeiro e sumir por um tempo Ou pegar uma praia de boa no mês de janeiro O casa mobiliada A gente financia E paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro Juntar dinheiro Troca o carro Evitar de janta Fora e o copinho Garante as férias E depois de alguns anos Se quiser Ter filhos A gente conversa Imagina Na escola O menino Chutando bola Ela Brincando de boneca O casa mobiliada A gente financia E paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro Troca o carro Evitar de janta Fora e o copinho Garante as férias E depois de alguns anos Se quiser Ter filhos A gente conversa Imagina Na escola O menino Chutando bola Ela Brincando de boneca Machuca A gente ficou só uma vez Mas foi tão bom que eu já viciei Tá difícil controlar De dez em dez minutos dá vontade de te amar O seu beijo A queima-roupa Que me desarmou Perfurou O meu colete A prova de amor Eu perdi Aposta pro meu coração Mas você me enganhou O rei dos esqueminhas Se apaixonou Foi culpa da sua boca Quando me beijou Pra gente ficar juntos Eu faço o que for Eu troco a vida louca Pelo sinalzinho do amor O rei dos esqueminhas Se apaixonou Foi culpa da sua boca Quando me beijou Pra gente ficar juntos Eu faço o que for Eu troco a vida louca Pelo sinalzinho do amor Ah, se troca! Essa ofensa que fala, é? É cachaça que toma! Portal do Acha A gente ficou só uma vez Mas foi tão bom Que eu já viciei Tá difícil controlar De dez em dez minutos Dá vontade de te amar O seu beijo A queima-roupa Que me desarmou Perfurou O meu colete A prova de amor Eu perdi Eu perdi a aposta Eu faço o que for Eu troco a vida louca Pelo sinalzinho do amor Mais um do Playboy! Música Música Deixa eu perguntar uma coisa Música 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 Acabou Acabou Outra vez Foi cena repetida Um tchau Bom gosto de ficar Me chamaram aqui Pra sair Nem no clima Eu tô Mas só de raiva Eu vou O meu coração nem ia Mas só que a teimosia Chegou em mim Parou E parou Primeira boca Já senti remorso Beijando mal de propósito Tá sendo pra acabar O que nem devia começar Dez beijos de rua Não vale metade do céu No canto da boca Imagina na boca Dez beijos de rua Não causa efeito Quando me abraça com roupa Imagina sem roupa Dez beijos de rua Não vale metade do céu No canto da boca Imagina na boca Dez beijos de rua Não causa efeito Quando me abraça com roupa Imagina sem roupa Não vale metade do céu No canto da boca Dez beijos de rua Não causa efeito Quando me abraça com roupa Imagina sem roupa A outra é Parecia um bom negócio Você se desfazer de mim Só não contava com juros Que a saudade Que a saudade no futuro Ia te cobrar Por mim E agora tá de stand by Vai fazer isso com os outros Vai Tudo que vai e volta Ai 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 Quem abre também fece a porta Te perder Foi a dor mais doida Foi a dor mais doida que eu senti na vida Sem você Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que um álcool cicatriza E agora tá de stand by Vai fazer isso com os outros Vai Vai Tudo que vai e volta Ai 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 Quem abre também fece a porta Te perder Foi a dor mais doida que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doida que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que um álcool cicatriza Aqui nós não bebe não Mas bota os outros pra beber Machuca Portal do arrocha .com.br O site oficial do arrocha Eu sou do tipo que não fala pouco E muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você E além de carinhoso na cama Eu sei te dar prazer E eu Eu vou beijando seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba quando terminar novinha Novinha Deixa eu te chamar Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Eu sou do tipo que não fala pouco e muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você E além de carinhoso na cama Eu sei te dar prazer E eu Eu vou beijando seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba quando terminar novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu sentir o teu sabor Aqui nós não bebe Aqui nós não bebe Mas bota os outros pra beber A outra é Ela só quer encontrar um coração partido Que também já tenha sofrido por amor Eu vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela E temperar a nossa vida ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Eu te prometo não te prometer nada Não tem sentido te dancar na comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com um beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com um beijo Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Eu te prometo não te prometer nada Não tem sentido te dar casa com comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com um beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com um beijo Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com um beijo Aô! Machuca! Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza Eu não sei porquê Você me dá atenção Então escute o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor E nem tão pouco engenheiro Eu não tenho dinheiro Eu só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero é você Eu só quero é você, eu só quero é você Essa vai pra toda laqueirama que gosta de sofrência Aô, sofrência diferenciada Essa é do Negão Raiz Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza, eu não sei porquê Você me dá atenção, então escute o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor e nem tão pouco engenheiro Eu não tenho dinheiro, eu só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Só quero é você, eu só quero é você Aô, agora chega a hora de tomar pituco limão Aqui nós bota os outros pra beber Machuca Aô, bordão bom pra comer água Machuca Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho e a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela dá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer Crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor É minha, fui do mesmo pronto e acabou Essa ofrença que fala, é É cachaça que toma Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho e a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer Crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É minha, cuido mesmo Pronto e acabou Foi sucesso Jogo do amor Olha onde eu vim parar Mais uma vez meu coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber Que é com meu desprezo que eu vou te esquecer Espere mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender No seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender No seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez meu coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber Que é com meu desprezo que eu vou te esquecer Espere mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender No seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender No seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Machuca! 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 Você sempre vem Você sempre volta É um vai e vem Que não sai de orbitar Me acostumei Nem tranco a porta E da vida torta Que não sai de moda Eu tenho tanto de você em mim Você também Tanto de mim em você E sabe bem Que é tanto amor No coração Transborda e escorre pelos olhos Tanto abraça a solidão Até assim sinto ciúmes Até assim sinto ciúmes Não controlo A gente é tão do outro Que o resto é tão pouco Aqui tudo dá certo Pode bagunçar de novo Tão do outro Parece namoro Cada vez que você volta Tem sabor de beijo novo Tão do outro Que o resto é tão pouco Aqui tudo dá certo Pode bagunçar de novo Tão do outro Parece namoro Cada vez que você volta Tem sabor de beijo novo Tão do outro Essa ofensa que fala É cachaça que toma Tanto amor no coração Transborda e escorre pelos olhos Quando abraça a solidão Até assim sinto ciúmes Não controlo A gente é tão do outro Que o resto é tão pouco Aqui tudo dá certo Pode bagunçar de novo Tão do outro Parece namoro Cada vez que você volta Tem sabor de beijo novo Tão do outro Que o resto é tão pouco Aqui tudo dá certo Pode bagunçar de novo Tão do outro Parece namoro Cada vez que você volta Tem sabor de beijo novo Tão do outro Oh 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 Obrigado.